Essa súmula 736 do STF, ela trata sobre as questões em que se requer o cumprimento de normas relacionadas à saúde e segurança do trabalhador, as chamadas NRs ou normas regulamentadoras. E aí, de acordo com o enunciado firmado, a tese jurídica geral firmada na súmula 736, compete à Justiça do Trabalho julgar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Percebam que é o seguinte, neste caso, excepcionalmente, o STF leva em consideração a natureza jurídica do direito a ser aplicável à demanda. E é engraçado, porque em outros julgados, ele faz exatamente o mesmo raciocínio para pastar a competência da Justiça do Trabalho. Guarda até uma certa coerência, mas acaba que como isso é sempre feito em desfavor da Justiça do Trabalho, a súmula 736 hoje é como se fosse um ponto fora da curva, realmente algo que o STF ainda mantém, a gente vai ver em que termos, o STF mantém essa competência da Justiça do Trabalho para tratar sobre causas nas quais a impedido seja o cumprimento e a observância das chamadas normas regulamentadoras, ligadas, portanto, à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Agora, a súmula 736, ela foi editada com base no link case, que era uma ação coletiva, uma ação civil pública, e o ambiente era um ambiente de trabalho comum, congregava servidores estatutários, mas também pessoas seletistas, contratados pela Série T, porque tinha ali empregados terceirizados, ok? Então, a gente precisa entender que o contexto da súmula 736 é justamente de que o ambiente é um meio ambiente compartilhado, é um meio ambiente de trabalho único e que ali prestam serviços, tanto servidores públicos estatutais, como também pessoas submetidas ao regime seletista de contratação de pessoal, tá? Agora, a questão é, né, nos processos subsequentes, especialmente nas reclamações condicionais, o STF continua perfilhando essa mesma linha de entendimento, né? E fala o seguinte, olha, quando estiver em causa meio ambiente do trabalho, que é um ambiente único, um ambiente indivisível, e lá você identificar servidores públicos estatutários, mas também seletistas, a competência é da Justiça do Trabalho, por quê? Porque requer o cumprimento de normas relativas à saúde, higiene e segurança dos trabalhadores. E a gente tem uma reclamação muito interessante, que naquele caso específico, tá? O ambiente era só de estatutário, não tinha um terceirizado, e ainda assim, o STF disse que a competência é da Justiça do Trabalho, em virtude da causa de pedir relacionada ao cumprimento das normas regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho, tá bom? Bom, vale a pena, então, a gente verificar aqui os acordos, tá? Percebam o seguinte, pessoal, nas reclamações constitucionais, a maior parte delas, se não todas, versam sobre ações coletivas, sobre processo coletivo, sobre ação civil pública. E a Súmula 736 também foi editada, tendo como precedente fundamental uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Parece bobagem isso que eu tô falando agora, mas daqui a pouquinho a gente vai ver por que isso não é bobagem, tá? Porque tem uma outra decisão do STF dizendo que isso não se aplica quando a ação for individual, olha só, tá? E ali também tem um caráter patrimonial, mas eu vou destacar esses aspectos com vocês. Vamos lá, primeira reclamação constitucional, o ministro Roberto Barroso, né? Então, a primeira coisa que o STF diz é, não há identidade quanto à temática meio ambiente de trabalho com o decidido na DI 3395, né? Que afasta a competência da Justiça do Trabalho para versar sobre questões relativas a servidores públicos estatutários. O que é um tanto quanto incongruente, porque a gente viu na aula passada que eles interpretam o inciso 3º do artigo 114 da Constituição da República à luz da interpretação conferida pelo STF na DI 3395 ao inciso 1º do mesmo artigo 114. Isso é dizer, a contribuição sindical do servidor público estatutário, essa questão é uma questão, afeta a justiça comum, tá? Então, causa uma certa estranheza, mas aqui o próprio STF de Xinhu, né? De Xinhu. Então, nesse caso, quando você tiver uma ação coletiva, tá? Cujo objetivo seja impor ao ente público o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho, e olha a questão aqui que eu falei para vocês, que guarda a aderência estrita ao precedente que ensejou a edição da Suma 736, no qual trabalham não apenas servidores estatutários, mas também terceirizados, tá? Bom, e aí pessoal, essa próxima reclamação constitucional é a reclamação em que estavam presentes única e exclusivamente servidores estatutários. E ainda assim, ainda assim, nessa hipótese, certo? O STF manteve a competência da justiça do trabalho, tá? Então, a gente conclui que hoje, na verdade, para o STF, quando a gente fala de meio ambiente do trabalho, o importante é que a ação requeira, a ação coletiva, requeira o cumprimento de normas relativas à saúde, de saúde, segurança e higiene dos trabalhadores, independentemente de naquele ambiente terem só servidores estatutários, ou servidores estatutários e seletistas, ou servidores estatutários, servidores seletistas e terceirizados, ok? Bom, aqui pessoal, são vários, então, tá? Precedentes, né? Compete a justiça do trabalho julgar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalhador e saúde, tá? A ofensa ao artigo 114, o primeiro não verificada, ok? E aqui, a mesma coisa, outro acórdão, dizendo que a competência é da justiça do trabalho, mas percebam que todos, tudo que eu trouxe agora, até agora para vocês de precedente, é referente a processo coletivo, a processo coletivo. Agora, a gente tem esse outro precedente aqui, que é um precedente diferente, né? Meio que um ponto fora da curva, que é uma reclamação constitucional, tá? Que o relator originário era o ministro Marco Aurélio, mas o relator para o acordo foi o ministro Alexandre de Moraes, que foi, na verdade, o voto que prevaleceu. Que a situação aqui era o seguinte, primeiro, era uma ação individual, tá? Então, o servidor estatutário entrou com uma ação individual, uma reclamação trabalhista, pedindo o pagamento do adicional de insalubridade. E ele entrou na justiça do trabalho porque ele disse, olha, aqui no caso se aplica a súmula 736. Por quê? Porque eu estou requerendo o cumprimento de normas relativas à saúde, segurança e higiene do trabalho. O que o STF fez em reclamação constitucional? Não é o caso de incidência da súmula 736 do STF. Por quê? Porque o paradigma, o precedente que ensejou a edição da súmula 736 é justamente uma ação civil pública, é uma ação coletiva, é um processo coletivo. Como eu disse para vocês, todas as outras decisões em reclamações constitucionais, em outras medidas que reafirmam a competência da justiça do trabalho, se referem a processo coletivo. Eu, francamente, não entendo essa diferenciação do STF. Talvez fosse melhor dizer que aqui o direito era patrimonial de adicionais de insalubridade e que não se requeria, por exemplo, a identificação da insalubridade, o que estaria relacionado diretamente ao cumprimento das normas regulamentadoras. E que o pagamento de adicional não está nas normas regulamentadoras, né? Está somente lá na CLT. Talvez essa fosse uma razão suficiente para fazer essa distinção. Agora, gente, pelo fato de ser ação coletiva ou ser ação individual, para mim é absolutamente justificável, tá? Até porque, vamos pensar nessa situação, que esse ente público não paga o adicional de insalubridade. E com certeza, se ele não paga aqui para o Caio, não é uma ação Caio versus X. Ele não deve pagar para nenhum dos servidores, tá? E aí, a minha pergunta para vocês é, essa ação não poderia ser coletivizada? O Ministério Público do Trabalho ou, enfim, outro colegitimado, o sindicato profissional, não poderiam propor essa ação civil coletiva para quem faz a diferenciação no âmbito do processo de trabalho entre ação civil coletiva e ação civil pública? Poderia. E aí, se essa ação fosse coletivizada, a competência seria da Justiça do Trabalho? Então, a forma pela qual eu opto por exercer o direito implica uma alteração na competência material da Justiça do Trabalho? Eu, francamente, tenho bastante dificuldade de enxergar aqui esse como um fator justificável de discriminação, tá? Mas é um precedente de um órgão turmário do STF, aí que serve como um norte, uma direção, no sentido de que se a demanda for individual e versar, né, sobre normas de saúde e segurança, aqui tem um caráter patrimonial evidente, a competência não será da Justiça do Trabalho, né? Então, realmente fica um tanto quanto incongruente, na minha humilde opinião, até porque essa ação, como eu disse para vocês, ela poderia ser coletivizada, tá bom? Bom, outra questão, que é uma questão de um caso bastante... Que foi aí, eu não sei se vocês lembram disso, porque são muitas notícias, né? A gente vive assoberbado de informação, tem um caso bastante famoso da Fundação Palmares, tá? E o caso, então, envolveu uma ação civil pública, tá? Em desfavor, então, da Fundação Palmares e do seu presidente, que praticava, então, atos de gestão que configuravam assédio moral contra os servidores, ok? Bem, o que aconteceu, então, é que o juiz do trabalho concedeu a tutela de urgência para afastar o senhor Sérgio Nascimento de Camargo das suas funfões referentes à gestão de recursos humanos pela prática reiterada de assédio moral. Acontece que a Fundação Palmares é uma pessoa jurídica de direito público e que adota, portanto, regime de contratação de pessoal estatutário, uma relação, portanto, de natureza jurídico-administrativa. E aí, a minha pergunta para vocês é o seguinte, seria isso de competência da Justiça do Trabalho? Olha, o Ministério Público do Trabalho entende que sim, né? E esse é um posicionamento institucional do Ministério Público do Trabalho que eu posso dizer para vocês, porque se hoje eu tiver um inquérito sobre assédio moral de servidor público estatutário e eu quiser arquivar, porque eu... Arquivar não, remeter para o colega que eu entendo competente, que é o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público Federal, a Câmara não homologa esse definimento de atribuição, tá? Então, é uma competência da cúpula do Ministério Público do Trabalho e que acaba se impondo aos membros, tá? Se impondo aos membros. Eu acho que realmente é difícil a gente sustentar que isso guarda aderência à súmula 736 do STF. Eu até acho que compõe o meio ambiente laboral, né? Mas aí, pessoal, prevalece o meu amor ao processo, né? Eu acho que deveria ser de competência da Justiça do Trabalho, mas eu acho que o Ministério Público do Trabalho não pode entender que isso se amolda à súmula 736 do STF. Justamente por quê? Por causa dos precedentes que ensejaram a edição da súmula, né? Não dá para você fazer a interpretação da súmula divorciada dos precedentes. E os precedentes não falavam de assédio moral, tá? Então, eu acho que é difícil você fazer caber isso nos termos da súmula. Quando você interpreta a súmula como um precedente obrigatório, que é uma norma para o caso concreto, e não um preceito geral e abstrato, né? Como a gente tem o hábito, na verdade, de ler as súmulas, né? A gente lê as súmulas como aquela tese jurídica fixada que vira uma outra norma, na verdade. A gente não vê que é a norma para o caso concreto. Então, aí prevalece a questão processual para mim, tá? E eu não consigo ver aderência à súmula 736. Seria ótimo se fosse de competência ao destrabalho. De fato, eu entendo que o assédio moral repercute no meio ambiente. É uma questão ambiental. Mas, como eu disse, não tem aderência à súmula 736. Não tem, tá? E aí, realmente, a gente acaba caindo, infelizmente, na DEI 3395, no artigo 114, deciso I. E, mas eu já fiz uma vez, eu confesso que uma vez eu fiz um declínio de atribuição desse no MPT. E eu lembro que eu fiz um declínio, os colegas acharam ótimo, virou um padrão da 15ª região e voltou todos os declínios não referendados pela CCR. Então, a CCR enquadrou todo mundo e falou que você vai ter que investigar. E a gente acabou investigando, evidentemente. Manda quem pode, vai perder esse que é juízo. É a fim. Mas, o que acontece? Nesse caso, o membro do MPT possivelmente concordou, então, tentou fazer o declínio, nesse caso, não teve. Tá? Mas, se eu for que ele tivesse tentado fazer o declínio, a Câmara não morrugava, ele ia ter que entrar com a ação de todo jeito. Ele entrou com a ação, o magistrado trabalhista afastou, tá? O gestor lá. Só que, o que que eu fiz aqui, gente? Eu voltei. Só que, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Isso foi objeto de uma reclamação constitucional, tá? E, nesse caso, a relatoria era do ministro Gilmar Mendes e, de fato, o que se entendeu é que haveria uma ofensa à ADI 3395. Por quê? Se assentou que compete à justiça comum apreciar causas que tratem das relações jurídico-administrativas entre o poder público e os seus servidores. O ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, o caso não tem aderência à Súmula 736, tá? Embora tenha havido toda uma argumentação, nesse sentido, de que a questão de assédio moral é uma questão organizacional, uma questão ambiental do trabalho, para preservar a saúde, segurança dos trabalhadores e tudo. isso tudo, de fato, ele decidiu que não tem, não guarda similitude com o caso lá julgado pela Súmula 736, né? Os casos precedentes que ensejaram a edição da Súmula 736, né? Se vocês terem uma ideia, essa questão de rigidez psíquica do ambiente de trabalho é gravíssima, né? E aí a gente fala assim, ah, isso tem a ver até com a segurança do trabalhador. Eu tenho, né? Tem. Quando eu estava em Rio Verde, interior do estado de Goiás, eu trabalhei na PT em Rio Verde, aconteceu um caso, uma tragédia, uma tragédia. Lá tem a sadia, né? Que é a DRF. E tem uma das maiores unidades do país. Na época que eu estava lá, eram 9 mil empregados, né? Então, me dava um trabalho terrível, terrível. E na MPT, existem determinadas regras de prevenção, você fica meio que o procurador universal. E eu virei meio que a procuradora universal daquela sadia e tudo vinha pra mim. Então, tinha uma época que eu ia tanto na sadia que eles me deram um crachá. Você pode entrar aqui, entra e tudo, né? Eu peguei piolho de galinha uma vez, de tanto que eu ia na sadia, né? Fiquei com alergia no braço, uma coisa horrível, grosseiro. E aí, era porque eu peguei realmente lá no incubatório, dos pintinhos, tudo. Então, era uma coisa bem louca, essa parte da minha vida. Eu não tinha filho pequeno, então, eu vivia na sadia, né? Pelo menos uma vez na semana, eu estava dentro daquela unidade. Mas foi uma das cenas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. E eu já vi alguns acidentes de trabalho fatal. Mas a cena mais horrorosa que eu vi era um trabalhador maranhense que queria voltar pra sua cidade. e queria ser mandado embora, né? Queria ser mandado embora e que ele liberasse a UGTS. E a sadia não faz isso, tá? Pelo menos na época não fazia. Eu tinha um inquérito sobre isso e eu constatei que não havia prova que fazia. E me parecia que não era política. E ele ficava pedindo, encarregado, pedindo, encarregado, porque a mulher dele estava lá largando ele, porque a filha dele estava com problema de saúde lá no Maranhão. Ele ficava pedindo, 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 encarregado da sala de desossa, porque lá o frigorífico dê frango. Frango é pouco, mas frango mais, né? E ele pedia pro encarregado da sala de desossa pra ser mandado embora. O encarregado dizia, eu não posso mandar porque a sadia não manda embora. Mas eu preciso ir embora e tal. E ficou aquilo por meses. Ele, não, você tem que pedir a demissão. Você tem que se demitir. A sadia não faz isso. E aquele cara começou a ficar num estresse porque ele queria ser mandado embora. Mas até lá, até aquele momento, ninguém tinha percebido, gente. O que aconteceu é que era, tipo, até hoje, eu lembro, era uma quinta-feira, final de tarde. Me ligam, me recebe com o trabalho. Doutora, acabou de acontecer um acidente aqui dentro do frigorífico, um acidente fatal. A pessoa precisa viver. O encarregado da sala de desossa foi assassinado. Eu falei, o quê? Foi assassinado. Eu falei, como que aconteceu isso? Esse trabalhador que queria ser mandado embora. E vocês sabem que na sala de desossa todo mundo anda armado, né? Todo mundo tem uma faca bastante afiada. Esse encarregado da sala de desossa passou, né? Atrás, assim, do cara, que estava na linha de produção. O cara esfaqueou. Esfaqueou o encarregado da sala de desossa. Uma sala de desossa tinha nem empregados. Era uma sala imensa. Foi uma gritaria. A mulher do encarregado trabalhava na mesma sala de desossa. Foi uma coisa horrível, né? A hora que eu cheguei, estava aquela cena, aquela coisa horrorosa, que eu nunca vou esquecer da minha vida. Então, para vocês terem uma ideia como isso, de fato, repercute na mente, né? Olha o que acontece, né? Começa uma tragédia, né? Uma questão ambiental. Gestão ambiental. Mas só para ilustrar aqui para vocês. Uma passagem traumática da minha vida. Eu nunca vou esquecer, tá? Gente, mas agora a gente supera essa questão aí de servidor público, né? Que é um mar de coisa, na verdade. É muita coisa quando a gente fala dessa questão de servidor público e competência da justiça do trabalho. E a gente vai passar para outros temas, tá? Para outros temas. E agora a gente vai falar da ADI 5.3.2.6. Que é justamente se a justiça do trabalho é competente ou não para autorizar o trabalho infantil artístico, tá? Bom, nós temos previsão a respeito disso, tanto na CLT como no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei 8.069 de 90, tá? Bom, a gente tem, pessoal, lá no artigo 406 da CLT, um dispositivo que fala basicamente o seguinte, o juiz de menores, que é o juízo da infância e da juventude, poderá autorizar ao menor o trabalho a que se referem as letras A e B do parágrafo terceiro do artigo 405, desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral, desde que se certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou à de seus pais, avós e irmãos e não advir nenhum prejuízo a sua formação moral. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, né? O MPT, a gente, às vezes, tem um espírito mais livre do MPT. Então, para o MPT, esse artigo 406 não foi decepcionado, tá? Pela Constituição de 88. A Corte de Infância, que é a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Infrutil, tem o enunciado número 1, que fala justamente isso. O artigo 406 não foi decepcionado pela Constituição da República, porque ele contrariu o princípio da proteção integral. Quer dizer, não tem essa questão de subsistência, não tem, se não pode, realmente não pode trabalhar, tá? Essa proibição é uma proibição que ela é absoluta, tá? Bom, então, só para dizer isso para vocês, que existe esse enunciado 1 da Corte de Infância, mas, enfim, isso tem muito mais importância só para o Ministério Público. Outra coisa, pessoal, o artigo 406 também é de uma outra época, né? Que usa o termo menor, né? Hoje é um termo absolutamente até inapropriado, desde uma monografia em 1991, de Sérgio Adorno, né? Que chama A Menorização da Criança e do Adolescente. Esse termo menor é ligado ao estatuto dos menores, né? Então, a época, a prática de atos infracionais. Então, o termo menor, hoje, ele tem uma conotação pejorativa, né? Então, usem sempre criança e adolescente, né? Eu sempre costumo dizer isso. Porque, às vezes, a gente fala, ah, mas eu não posso usar menor nunca. Pode. Quando você for fazer uma referência a uma delimitação etária, né? Então, o João é menor de 18 anos, aí beleza, né? Mas, por exemplo, o João é menor. Não, o João é uma criança ou é um adolescente, né? Mais ou menos assim. Bom, mas aí a gente tem também a referência ao ECA, tá? E eu estou trazendo essas disposições do ECA, na verdade, porque foram as razões, né? A razão de decidir, na verdade, da DPF 5326. Bom, e aí, então, o artigo 145 do ECA preceitua que os estados e o DF poderão criar várias especializadas exclusivas da infância e juventude, cabendo ao poder judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotar as infraestruturas, exposto do atendimento, inclusive em plantões, tá? E aí, a autoridade a que se refere a essa lei é um juiz da infância e da juventude ou um juiz que exerce essa função na forma de lei de organização judiciária local. Bom, a situação é o seguinte, né? Eu até conheço bastante de perto essa situação, porque o que aconteceu? A Abert, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ingressou, com essa dele, então, 5326, contra, basicamente, dois convênios ou termos de cooperação. Um convênio, um termo de cooperação desse, foi feito no estado de São Paulo e outro no estado do Mato Grosso do Sul. Iguais, tá? Iguais. Falando, basicamente, o seguinte, né? Esses termos de convênio foram firmados pelos Tribunais de Justiça, TRT, porque aqui em São Paulo tem TRT2, TRT15, e também MP do estado e MP da segunda região, MP da 15ª região, o que se reproduziu lá no TRT24. Bom, e no MPT, na TRT24? O que que aconteceu, né? Por meio desse convênio, tá? Por meio desse convênio, se estabeleceu que eventuais autorizações para trabalho infantil, elas seriam dadas pela Justiça do Trabalho, por meio da criação de órgãos especiais, que seriam os juizados especiais da infância e da adolescência, né? Os chamados Géias. Bom, e aí a Bete, então, disse, não, mas isso é competência da Justiça do Trabalho, da Justiça comum, né? Tem preceitos, tanto no ECA quanto na CLT, dizendo que isso é da competência da Justiça comum. É claro, não preciso nem dizer para vocês, né? A relatoria do ministro Marco Aurélio foi a tese que vingou, né? A tese que vingou é no sentido de que, de fato, a competência é da Justiça comum, uma apreciação aí no campo da jurisdição voluntária, né? Como se a Justiça do Trabalho, de fato, não pudesse aí exercer a jurisdição voluntária, né? A gente tem que pensar no seguinte, né, gente? Nós temos nesse meio de tudo, né? É claro que tem algumas questões que eu até concordo, né? Por exemplo, você criar órgãos especializados sem ser por lei, né? Então, isso realmente é um complicador. Mas o fato é, no meio disso tudo, né? No meio do ECA, no meio do preceito da CLT, veio a emenda constitucional 45 de 2004, posterior, né? Que houve uma ampliação da Justiça do Trabalho. Então, se eu posso julgar a relação de trabalho, se eu posso julgar controvérsias pré-contratuais, inclusive, por que não julgar a questão da autorização do trabalho infantil? E tem um preceito na lei complementar 75 de 93, tá? Que geralmente ele não é muito lembrado, que é o artigo 83, salvo engano, inciso 4, mas agora eu não estou lembrada quanto é o inciso, deixa eu checar aqui. Deixa eu só checar aqui. Você pode checar, Rafa, para mim? Se é o inciso 4? Qual o artigo? 83, a lei complementar 75. Não, não, é o quinto, gente. Eu já achei aqui, é o inciso quinto, tá? O tema de assédio... que não vim, acharam, gente? Ah, tá, tá, foi no material hoje, isso, foi atualizado, Leila, tá? Bom, o que acontece? Esse preceito é um preceito bastante esquecido. Por quê? Porque ele está na lei complementar 75, né? De 93, que é uma lei específica do Ministério Público da União. Mas, olha que interessante, esse inciso quinto do artigo 83, ele é muito bacana, porque ele fala que, em relação ao trabalho infantil, compete a justiça do trabalho, compete ao Ministério Público do Trabalho, junto aos órgãos da justiça do trabalho, tratar de questões decorrentes do trabalho infantil, decorrente, não oriundo. Significa que tem lei pra isso, tá? Tem lei pra isso. Bom, mas, de fato, eu tenho que dizer pra vocês, o artigo 83, inciso quinto, da lei complementar 75 de 93, não foi analisado nessa DI 532. Evidentemente, não foi um preceito que foi debatido no processo, tá? Bom, mas então, como eu disse pra vocês, qual é o caso aqui? A Abert, né, buscou a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos, por meio dos quais foi atribuída a competência à justiça do trabalho pra processar e examinar pedidos de autorização visando a participação de crianças e adolescentes em eventos de natureza artística, tá? E aí, as normas são uma recomendação conjunta, como eu disse pra vocês, no estado de São Paulo, e outra recomendação conjunta é no estado do... Ah, foi Mato Grosso, foi Mato Grosso do Sul, 23ª, não 24ª, então, tá? Bom, e aí, então, o ministro Marco Aurélio, que foi o voto que capitaneou essa decisão, ele julga, então, procedente à DI, certo? Dizendo justamente aqui que nos artigos 145 e 146 da Dueca, consta expressamente que a autoridade judicial, neste caso, é o juiz da infância e da juventude, tá? E outra coisa, né? Ele fala, olha, quando eu faço a distribuição de competência jurisdicional, é matéria que é reservada à lei, à lei formal, né? A legalidade estrita. Então, se existe um dispositivo legal prevendo que o juiz é o juiz da infância e da juventude, a esse juízo é que compete o julgamento dessas demandas, tá? E a outra questão é que no caso não estaria ainda presente uma relação de trabalho, seria um processo de jurisdição voluntária, que evidentemente a justiça do trabalho também analisa, né, causas de jurisdição voluntária, mas aqui ele deixa bastante claro que não há ainda uma formalização da relação de trabalho, ok? Bem, então, pessoal, mais um caso aí que eu acredito que seria um caso de competência de jurisdição de trabalho, tá? Mas não foi isso que foi decidido pelo STF, é um entendimento vinculante, tá? E aí eu quero só lembrar uma tese processual do professor Marinoni, né? O professor Marinoni fala o seguinte, se determinado fundamento jurídico não foi debatido no precedente obrigatório, a parte pode pode aventar esse fundamento jurídico e com isso pode requerer uma distinção, tá? Essa posição do professor Marinoni é uma posição tanto minoritária, né, na doutrina e na jurisprudência, porque geralmente a gente faz a distinção em razão de disparidades fáticas, né, mas não porque falta análise de um determinado argumento jurídico, né, que de toda sorte já existia na época da decisão, tá? Mas só pra falar pra vocês que o professor Marinoni fala isso, né, e ele fala isso com base no disposto quanto ao IRDR, que o acordo no IRDR deve analisar todos os argumentos trazidos pelas partes e deve conter uma fundamentação jurídica ampla. E aí ele diz justamente por quê? Porque se tiver uma fundamentação jurídica que não foi analisada pelo IRDR, você pode fazer uma decisão diferente, né? E aí ele fala o IRDR é um precedente obrigatório, né, tá lá no artigo 227, então, obviamente que se isso se aplica pro IRDR, isso se aplica pra qualquer outro precedente obrigatório. É uma posição, como eu disse pra vocês, minoritária, o professor Marinoni estar sozinho nisso, né? É claro que o professor Marinoni estando sozinho é muito melhor do que muita gente junto, né? Mas ele realmente, eu adoro o professor Marinoni em termos de leitura, teve alguns posicionamentos dele, especialmente na época da reforma trabalhista, né? Algumas coisas que ele falou, que sustentou, que com as quais eu particularmente não concordo, mas eu acho o professor Marinoni um excelente processualista, um fantástico, assim, eu falo que se ele solta um livro dizendo que eu vou soltar a cozinha maravilhosa do Marinoni, eu vou comprar, eu vou ler, eu vou achar ótimo, eu acho que ele escreve muito bem, enfim. Mas é isso, só queria trazer pra vocês a posição do professor Marinoni quanto a precedente, tá? Pessoal, ainda no tema competência da justiça do trabalho, agora eu vou trazer pra vocês a questão da competência criminal da justiça do trabalho. Justiça do trabalho tem ou não tem, afinal, competência criminal, por exemplo, pra julgar crimes ali como o trabalho escravo, né, redução à condição análoga de escravo, amanhã tem operação de trabalho escravo, inclusive. Mas é isso, tá? Será que teria a competência pra julgar os crimes contra a organização do trabalho? Bem, nesse ponto, o procurador-geral da república, né, chefe do ministério da união, ingressou, então, com a TI 3684, justamente sustentando que quando a constituição da república queria, né, pretende, quando ela quer atribuir competência criminal a determinada justiça, ela o faz expressamente. E aí, discorreu sobre todos os preceitos condicionais, né, quando fala realmente em competência criminal. Diz o seguinte, a competência criminal, portanto, ela é específica, ela tem que estar expressa, e no caso, quando a emenda constitucional 45 de 2004 trouxe um alargamento da competência da justiça do trabalho, ela não traz o alargamento pra ações criminais, traz única e exclusivamente por matéria cível, porque a técnica de contralização dos direitos segue a lógica, a ação criminal tem que estar expressa, se não está expressa a competência é não penal, tá? É claro que a gente tem no artigo 114, lá a competência da justiça do trabalho pra julgar a BASCOPs, que é uma ação específica, então, nesse caso, ficou preservada a competência da justiça do trabalho pra julgar a BASCOPs, porque, assim, uma previsão expressa, né, foi seguida a técnica redacional de constitucionalização, é, mas, quanto as demais que tem descontrolização do trabalho, né, é, não, né, a justiça do trabalho não teria competência. E a razão de decidir, pessoal, é essa que eu disse pra vocês, né, é justamente que quando a Constituição da República quer atribuir competência criminal a determinada justiça, o faz de modo específico e expresso, tá? Então, vejam aqui, até porque quando os enunciados à legislação constitucional e subalterna aludem na distribuição de competências a ações sem o qualificativo de penais ou criminais, a interpretação sempre excluiu de seu alcance teórico às ações que tenham caráter penal ou criminal, tá? Foi um apego aí, é uma técnica redacional, sem dúvida, por uma orientação de que não não queriam mesmo dar essa competência criminal para a justiça do trabalho, né, porque o princípio da unidade, da convicção para ser evitada, decisões contraditórias, né, o princípio da eficiência da economia processual, eu não tenho dúvida que a justiça do trabalho já está analisando, por exemplo, uma ação civil pública sobre o trabalho escravo, por que não já julgar o aspecto criminal, por que não, né, mas foi uma questão mesmo, é o tipo caso, né, tipo, você decide e depois você motiva, né, isso existe, né, na Itália é assim, na Itália você primeiro decide e depois se motiva, né, o juiz lança a decisão na audiência e depois ele tem um prazo para lançar a modificação, ele já diz logo o que é decidido, então é assim, e aqui me parece que a questão estava meio que decidida antes mesmo de se chegar ao processo, né, é isso, mas então a justiça do trabalho tem competência criminal única exclusivamente naquilo que consta expressamente como o caso de abrir as corpus, ah, crime, compriminação do trabalho, não, trabalho de escravo, não, aliciamento, não, tá, é isso. Pessoal, é, ah, eu tenho um, tenho um tema aqui só que está no outro arquivo, eu vou interromper o compartilhamento um segundinho com vocês, que eu vou para o outro arquivo, peraí, é que eu tenho mais uma questão aqui de competência, que é competência do representante comercial. Então, vou para aqui, deixa eu abrir aqui. Depois eu continuo. Eu já tinha. Bom, pessoal, então é só para a gente continuar no tema competência da justiça do trabalho, né, é, e aí eu quero falar com vocês então do tema que é 50, da tabela de repercussão geral do STF e a questão da representação comercial. Bom, o STF decidiu, como não nos surpreende, né, que a competência, nesse caso, era da justiça comum. Vamos lá. A tese jurídica geral, preenchidos os requisitos dispostos na lei 488.065, compete à justiça comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes. Olha, vocês querem que eu fale a verdade para vocês? Eu acho que o STF poderia ter parado a fixação da tese entre representante e representada comerciais. Ponto, né, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes, complicado, né, complicado. Me parece que a razão de decidir foi justamente que não existia relação de trabalho, que a relação era uma relação comercial, certo? Que não tinha subordinação, que o representante comercial, ainda que o pessoal natural, é um empresário, um empresário modesto, mas é um empresário, tudo. Mas, eles poderiam ter parado ali para mim. E se eles parassem ali para mim, a gente ia fazer uma interpretação exclusivamente a luz dos fatos, né, que ensejaram a edição do precedente. Por que, pessoal? Ó, o que que acontece aqui? Os fatos desse tema 550. Era uma ação de cobrança das comissões sobre vendas, tá? Então, aqui, o representante comercial, era um representante comercial autônomo, pessoa natural, mas ele não dizia, olha, eu sou, na verdade, empregado, tá? Não, ele só queria o quê? As comissões. Só as comissões, tá? E aí, então, o STF disse, aqui é um pedido estreitamente comercial. A causa de pedir não tem natureza jurídica trabalhista, tá? Eu diria pra vocês que mais ou menos, né, mais ou menos, mas ainda seria menos pior, tá? Mas olha aqui as razões de decidir, né? O representante comercial exerce atividade empresarial praticando atos de comércio a caracterizar a natureza mercantil da sua profissão. Ainda que pessoa física possua independência no ajuste de execução e, portanto, é um empresário modesto. quer dizer, trabalhador autônomo não é de competência de gesto de trabalho, né? Não vejo problema nisso, né? Mas, enfim. E aí, ele fala que esses elementos caracterizadores do contrato de representação comercial podem ser extraídos do artigo 27 da lei 4886 e caracteriza uma coordenação inerente aos contratos de representação comercial em que estão presentes orientações gerais do representado ao representante. Situação que não se confunde com a subordinação trabalhista, né? Só que a competência de exercício de trabalho não pressupõe necessariamente subordinação trabalhista, né? Enfim. Agora, o que que acontece? Nesse caso, a gente pode fazer uma distinção. E aí, eu quero discutir isso com vocês à luz do TAC. Até vou pedir aí a opinião do Rafael, porque eu sei que o Rafael tratou do TAC, do transportador autônomo de cargas com vocês, né? A gente discutiu isso aqui. E o que que acontece? Hoje, no TST, tá? A justiça atual do TST é no sentido de fazer uma distinção, tá? O TST, na minha visão corretamente, ele fala o seguinte, se a causa de pedir for estritamente relacionada ao pagamento de vantagens de direitos decorrentes do contrato de prestação comercial, a competência é da justiça comum. Agora, se você pede o desvirtuamento, aí a competência é da justiça do trabalho. Tá bom? Então, o que que acontece, né? O TST também tem aqui entendimento relativamente recente, tá? Mas o TST aplica única e exclusivamente isso quando é o caso de se requererem vantagens inerentes à pactuação da representação comercial. Agora, se estiver requerendo o desvirtuamento do vínculo de emprego, aí a competência continua sendo da justiça do trabalho. Inclusive, tem a forma não ser jornais nesse sentido. Agora, eu concordo com vocês que isso diverge, tá? E aí eu quero perguntar aí a opinião do Rafael, isso diverge bastante daquilo que a gente viu quanto ao posicionamento do STF, quanto ao TAC, ao transportador autônomo de cargas. O que que você acha, Rafa? Eu acho que é questão de tempo, né? Para o STF também decidir como decidir no TAC. Até a gente pesquisou aquele dia reclamações envolvendo o representante comercial. Não tinha nenhuma por enquanto. Então, o que que aconteceu, pessoal? A lógica é a mesma. se para o TAC ele disse que até quando houver alegação de fraude ou desvirtuamento a competência é da justiça comum, a lógica, pelo menos se ele seguir a jurisprudência, será mesmo aí para o representante comercial. Só que até a presente data não tem reclamação constitucional no STF envolvendo o representante comercial. Tem só do TAC. Tá? Mas por isso que eu estou dizendo, é questão de tempo. não concordo, mas é essa linha que a jurisprudência do STF vem seguindo, tá? Não, eu também acho que é questão de tempo, né? Ainda não tem reclamação constitucional e por enquanto os tribunais trabalhistas então estão decidindo que haver um desvirtuamento de competência de trabalho e querendo vantagens relacionadas à lei de representação comercial competentes da justiça comum. Mas na hora que isso chegar ao STF a tendência realmente é que seja dada a mesma interpretação que é dada ao TAC a questão do TAC. Tá bom? Pessoal, agora eu quero topar com vocês um pouquinho aqui desse tema 90 da tabela de repercussão geral do STF que é um tema antigo que trata sobre falência e recuperação judicial notadamente quanto a a suspensão, né? Dos processos e impossibilidade aí de que atos executivos sejam praticados pela justiça do trabalho. Tá? Então, em tese quando entra na fase de execução quanto entra na fase de execução o que acontece é que a execução deve prosseguir então perante o juízo da recuperação judicial ou da falência que é dito aí um juízo universal. Bom, é um tema mais antigo já julgado em 2009 mas o fato é que eu trouxe esse tema para vocês muito mais em razão da alteração legislativa operada pela lei 14.112 de 2020 e aí eu já destaco para vocês a alteração que teve se refere única e exclusivamente ao disciplinamento da recuperação judicial tá? Quanto a falência não houve alteração quanto a recuperação judicial sim tá? O que eu estou dizendo para vocês? Olha o entendimento né do STJ e até mesmo do TST antes dessa lei de 2020 era que uma vez por exemplo deferido o pedido de recuperação judicial a suspensão das execuções trabalhistas perduravam enquanto permitavam né a recuperação judicial dizendo que conspiravam com o objetivo da lei o prosseguimento das execuções trabalhistas ainda que ultrapassados aquele prazo lá de 180 dias determinado na lei 11.101 Bom o que que aconteceu? Isso teve uma alteração significativa com a lei 14.112 de 2020 Vamos lá para o artigo 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica inciso 2º suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário relativas a créditos ou obrigações sujeitos a recuperação judicial ou falência e aí vem lá proibição de qualquer forma de retenção arresto penhora sequestro busca e apreensão constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor orinda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se a recuperação judicial ou a falência então não pode aí ter medidas construtivas de patrimônio justamente porque você precisa dar um fôlego pra empresa ir respirar e poder se organizar eu falo que assim a lei de fala de recuperação judicial ela tem uma intenção boa ela tem uma boa ela tem uma boa intenção a ideia é boa mas talvez a execução não seja assim tão boa bom o que que acontece vamos lá parágrafo 4 na recuperação judicial a suspensão e a proibição de que tratam esses 1, 2 e 3 do capítulo perdurarão pelo prazo de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação prorrogável por igual período uma única vez em caráter excepcional desde o que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal o pessoal me parece que aqueles precedentes do TST do STJ deixam de serem aplicáveis a gente tem agora uma lei nova que autoriza uma superação bem o decurso do prazo previsto no parágrafo 4 deste artigo sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo então veja você teve o deferimento da recuperação judicial teve a suspensão dos processos e dos atos constritivos pelo prazo de 180 dias que o juiz pode ou não prorrogar o juiz da recuperação judicial de modo excepcional e desde que o devedor não tenha concorrido com a mora com essa demora bem e aí uma vez decorrido o lapso de 180 dias sem deliberação a respeito do plano de recuperação judicial os credores podem procurar um plano alternativo podem é uma faculdade eles não são obrigados tá bom mas aí vem lá o inciso primeiro do artigo 4º A as suspensões e a proibição de que tratam dos incisos primeiro segundo e terceiro não são aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 dias quer dizer olha de fato esse prazo de 180 dias que era considerado como se fosse um prazo não fatal não preclusivo passa a ser preclusivo a partir da lei 14.112 tá as suspensões e a proibição de que tratam os incisos primeiro segundo e terceiro do caput perdurarão por 180 dias contados no final do prazo referido no parágrafo 4º ou da realização da assembleia de credores referida no artigo do parágrafo 4º do artigo 56 desta lei caso os credores apresentem plano alternativo pessoal pra ajudar a visualizar todas estando de regra como que fica o final o seu vídeo fechou fechou pronto voltou ué gente eu não mexi em nada absolutamente nada como ficam então o áudio fechou também ou não Rafa pra saber se eu tenho que voltar alguma coisa não não só o vídeo tá bom então pessoal essas regras todas elas podem ser bastante confusas mas como que fica ao final então a suspensão das execuções trabalhistas na recuperação judicial tá na recuperação judicial bom 180 dias mais 30 dias tá por que pessoal esgotados os 180 dias os credores tem 30 dias pra apresentarem aí um plano certo alternativo e aí a doutrina vem sustentando a gente ainda não tem jurisprudência sobre isso no sentido do que de que durante esse prazo que os credores tem pro plano alternativo não se justificaria você impulsionar os processos executivos né porque ainda existe aí um prazo como se fosse de respiro ainda pra empresa porque os credores podem apresentar esse prazo então por exemplo o primeiro prazo de suspensão das execuções trabalhistas seria de 210 dias isto é os 180 dias de suspensão dos processos e da execução e mais 30 dias que é o prazo justamente que os credores tem para apresentação se for o caso de um plano alternativo tá bom bom agora pode acontecer uma segunda hipótese tem os 180 dias originários que a lei já assegura tá ao devedor em recuperação judicial mais 180 dias que o juiz excepcionalmente deferiu a prorrogação e aí mais 30 dias que é o tempo que os credores tem para apresentação do plano alternativo somando tudo isso 390 dias tá bom bom aí pessoal nós temos uma terceira situação a terceira situação é 180 dias que o devedor tem direito a suspensão das execuções o juiz prorrogou excepcionalmente porque reconheceu que o devedor não tem culpa nenhuma na demora da aprovação do plano mais 30 dias porque os credores apresentaram um plano alternativo de recuperação judicial e aí mais 180 dias de suspensão 570 dias tá então esse é o máximo que uma ação trabalhista me perdoem a partir da lei 14.112 ela pode permanecer suspensa ok bom é pessoal eu Rafa posso tratar um pouquinho desse tema da complementação de aposentadoria ou você quer começar pode e aí em seguida eu entro tá tá bom vamos lá pessoal é mais um caso aí ainda na competência da justiça do trabalho né de complementação de aposentadoria é o tema 190 da tabela de repercussão geral do STF bom antes de mais nada eu quero dizer pra vocês que esse tema ele se refere a complementação de aposentadoria que é paga pelas entidades privadas de previdência social o que que acontece muitas empresas elas antevêm né que o dinheiro da aposentadoria é pelo regime geral da previdência social seria ali um valor insuficiente pro empregado atender as suas necessidades de subsistência e aí então institui né um plano de previdência privada complementar tá bom agora o que que acontece esses empregados muitas vezes quando se aposentam é e vão ver né o valor do benefício é que vão receber por essa entidade privada de previdência complementar vem que aquele valor não tá correto que aquele valor é insuficiente que eles querem um valor complementar um aumento e acionam o que? as entidades privadas de previdência complementar tá pra sintetizar a questão pra vocês assim em linhas gerais antespano o TST sempre entendeu que isso era competência dele e o STF decidiu exatamente comprar o tema 190 tá vamos ver a tese compete a justiça comum processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria mantendo-se na justiça do trabalho federal do trabalho até o trânsito injungado e correspondente de execução todas as causas dessa espécie em que não houver sido proferida a sentença de mérito até 20 de 2 de 2013 percebam então aqui que o STF fez uma modulação dos efeitos tá e fez essa modulação dos efeitos por quê? por causa da jurisprudência consolidada do TST que entendia que a competência era da justiça do trabalho ok bom vamos lá pessoal eu trago aqui pra vocês a lei complementar 109 né de 2001 que trata justamente do regime de previdência privada de caráter complementar como sendo facultativo tá e aí fala né o artigo 2º que o regime de previdência complementar é operado por entidades de previdência complementar que tem como objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário ok bom e aí nós temos então né entidades fechadas entidades abertas nós temos a CEF por exemplo que tem uma instituição aí de previdência complementar fechada tá e eu trago pra vocês um acórdão do TST antes do tema 191 dizendo justamente que é o que competência da justiça do trabalho tá bom os fatos desse tema 190 foi que a fundação Petrobras de Seguridade Social Petros entrou então com uma um com recurso extraordinário né interpôs um recurso extraordinário alegando aí violação aos artigos 114 e 202 parágrafo 2º da Constituição Federal dizendo que a competência pra julgar a causa seria da justiça comum tá foi acionado então por um benefício a Petros foi acionada por um beneficiário tá é daquela prestação pecuniária e ele requeria realmente uma complementação do valor da aposentadoria e acionou a Petros bom o que que decidiu o STF a competência é da justiça comum porque autonomia do direito previdenciário tá é e aí pessoal eles falam o seguinte a complementação da aposentadoria de fato teve origem no contrato de trabalho esse contrato de trabalho sequer existe mais embora a instituição ex-empregadora seja garantidora é da entidade fechada o beneficiário não mantém mais qualquer vínculo com a garantidora tá é então ele fala o seguinte a relação entre o associado e a entidade de previdência privada não é uma relação trabalhista ela é uma relação essencialmente previdenciária então aqui na verdade é o STF aplicou o artigo 202 parágrafo 2º da constituição da república dizendo que a matéria previdenciária é independente em relação ao contrato de trabalho tá então aqui as contribuições do empregador os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes então aí seria realmente autonomia do direito previdenciário em relação ao direito do trabalho e aí pessoal a partir disso tá a partir disso o TST mudou a sua jurisprudência né seguindo então o decidido do tema 190 e fala o seguinte olha nos casos em proferida decisão de mérito posterior a 2013 né a 22 de 2013 o caso é de competência da justiça comum tá pessoal o nosso próximo encontro que vai ser dia 5 de abril a gente vai tratar do tema 1166 da tabela de repercussão geral da STF que aí já trata dos reflexos das verbas trabalhistas nas contribuições para as entidades fechadas de previdências privadas então já é um tema que é diferente absolutamente diferente do tema 190 pode falar Gabriela Carol tô vendo que você já tá encerrando aí queria só fazer uma pergunta claro sobre em relação a exposição que você fez sobre recuperação judicial no início você havia comentado que existia alguma diferença entre o tratamento dado a recuperação judicial penal pelo precedente e falência mas eu não entendi muito bem qual seria ah tá não é nem pelo precedente é pela lei mesmo tá é que assim enquanto tiver a questão da falência se suspende a prática de atos executivos enquanto tiver não tem prazo de suspensão tá nem de execução e nem de atos construtivos é isso que é diferente em relação a recuperação judicial em relação a recuperação judicial a lei 14.112 trouxe prazos né e o entendimento antes dessa lei era de que na verdade se aplicavam pros dois tanto pra falência como pra recuperação judicial a mesma disciplina ficava sempre suspenso né aquele prazo de atletismo era precursivo isso mudou né na verdade eu trouxe esse tema 90 da tabela de repercussão geral pra vocês mas pra destacar um tema relativo assim que eu acho bastante importante que ainda tá meio confuso que é justamente a aplicação da lei 14.112 tá de 2020 mas então Gabriela só pra resumir aqueles prazos todos que eu coloquei né 180 mais 30 180 180 mais 30 180 180 180 180 mais 30 é aquilo aqueles prazos se referem a recuperação judicial em relação a falência não se recupe continua o entendimento anterior fica tudo suspeito tá bom certo então com essa alteração legislativa ficou vencido aquele entendimento anterior que acho que que o TST tinha meio que pacífico de que ficava indeterminada né a suspensão exatamente tanto TST quanto TSTJ tá já teve alguma decisão do TST mencionando a alteração não teve porque é relativamente recente né teve avacás e tudo então ainda não teve tempo eu acho né mesmo de chegar obrigada imagina querida Rafa então passo a palavra a você maravilha pessoal esse tema aí dos impactos só um minutinho pessoal é que eu fui pegar um vídeo aqui pra compartilhar com vocês a Enamate ela ela teve um congresso eu até participei desse congresso sobre os reflexos dos impactos da da reforma da lei de falência e recuperação judicial no direito e no processo do trabalho se vocês jogarem no YouTube é isso que eu tava tentando procurar aqui pra compartilhar o link com vocês então tem acho que cinco horas ou mais de evento lá só sobre esses impactos vale a pena e são muitos tá a única coisa que tá pacificada já não sei me perdoe Carol você já falou é a questão da desconsideração da personalidade jurídica né é quando entrou em vigor a nova lei questionou-se se a justiça do trabalho seria competente ou não para continuar fazendo a desconsideração da personalidade jurídica para o prosseguimento dos atos executivos contra os sócios da empresa em recuperação judicial ou falida e o pessoal do direito empresarial defendia com unhas e dentes que a lei tinha mudado essa questão de competência mas o próprio STJ salvo engano há duas semanas pacificou em um conflito de competência dizendo que permanece com a justiça do trabalho a possibilidade de julgar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial ou falida tá bom então isso é a única coisa que tá pacificada de todos os impactos que nós tivemos maravilha vamos em frente então eu vou compartilhar a tela embora vocês estejam aí com o material e quero começar falando da lei 11.196 de 2005 foi onde paramos a aula passada o encontro passado que trata da pejotização para fins fiscais tá o Supremo Tribunal Federal ele julgou constitucional ele julgou constitucional o artigo 129 da lei 11.196 de 2005 e foi uma ADC da formação declaratória de constitucionalidade e eu quero compartilhar aqui com vocês o teor desse dispositivo tá aqui o teor o artigo 129 destacado em cinza diz assim reparem o início da frase para fins fiscais e previdenciários ele não menciona fins trabalhistas aí então fins fiscais e previdenciários a prestação de serviços intelectuais inclusive os de natureza científica artística ou cultural em caráter personalíssimo ou não com ou sem designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da empresa prestadora de serviços quando por esta realizada se sujeita tão somente a legislação aplicável às pessoas jurídicas sem prejuízo do disposto no artigo 50 do código civil que é o artigo que permite a desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial fraudes e etc pois bem ao dizer que esse artigo 129 é constitucional o STF estaria dizendo que é possível a pejotização e a resposta é positiva tá mas apenas para fins fiscais e previdenciários apenas para fins fiscais e previdenciários é o que diz o artigo esse tema pessoal de pejotização ele ainda vai ter muita coisa daqui para frente porque vocês sabem eu mencionei na aula passada que o Supremo Tribunal Federal ele vem dando uma importância muito grande às ideias de liberdade econômica sobretudo ali no artigo 170 da Constituição e vem esvaziando alguns institutos trabalhistas nós não confundir este caso aí vocês estão vendo na tela com o caso que aquele que era oriundo do TRT 5 que foi julgado há três semanas lá no STF em que o Barroso disse que eram médicos e que portanto sabiam muito bem o que estavam assinando aquele caso o acordo ainda não foi publicado e aquele caso envolvia o reconhecimento de terceirização tá exatamente professora Silvia análise econômica do direito ou seja para o STF o direito do trabalho é uma mera variável da economia ou seja o direito do trabalho na atual composição do STF se submete aos ditames da economia aos ditames econômicos passando a ser uma questão de custo ou não custo ou seja o valor social do trabalho ele é colocado em segundo plano quem fala muito isso é o professor João Leão Amado de Portugal ele fala olha em tempos de crise econômica o direito do trabalho é colocado no pelourinho ele usa essa expressão e é acusado de irracionalidade normativa a ponto de atrapalhar a economia está atrapalhando a economia vamos flexibilizar o professor João Leão Amado faz uma crítica muito forte a essa submissão do direito do trabalho à ordem econômica passando a ser então repito uma mera variável econômica então não confundir este caso aqui do 129 com aquele outro caso que o acordo ainda não foi publicado e que o Conjur noticiou aí dias atrás neste caso pessoal vocês estão vendo aí para fins fiscais e previdenciários pois bem todos acompanharam eu acho aquele caso daquela jornalista que era âncora do SBT e veja como o mundo dá voltas ela ela descia além do direito do trabalho inclusive em programas ao vivo a Raquel Charezade é assim que acho que é assim que pronuncia dizia que o Estado não tinha que ficar intervindo e tudo aí ela saiu do SBT e entrou com uma ação pedindo vínculo reconhecimento de vínculo com o SBT ela venceu em primeira instância venceu em primeira instância inclusive teve aquela polêmica que o Silvio Santos disse que ela foi contratada por conta da beleza e da voz e não para ficar dando opiniões Silvio Santos disse isso ela também ganhou dano moral por conta disso Silvio Santos já está senil mas enfim consciente e obviamente deve ser responsabilizado pelas suas opiniões e condutas mas o fato é que ela ajuizou essa ação quando você olha aqui o artigo 129 você poderia dizer bom mas como que ela venceu em primeira instância se o artigo 129 permite aí a pejotização para fins fiscais e previdenciários eu chamo a atenção para o seguinte pessoal porque eu tenho certeza que quando vierem pedido de vínculo para vocês a empresa possivelmente vai apresentar isso aqui como matéria de defesa vai apresentar esse julgado aqui de 18 de 3 de 2021 vamos fazer a leitura rápida da emenda regime jurídico fiscal e previdenciário aplicável a pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais incluindo os de natureza artística, científica, cultural compatibilidade constitucional aí é mais uma vez livre iniciativa confrontando com valorização do trabalho liberdade econômica na definição da organização empresarial ação julgada procedente porque era uma ADC aí vem item 1 a comprovação da existência de controvérsia judicial aqui tá não item 2 que é importante é constitucional a norma escrita no artigo 129 agora eu destaquei eu li esse acorde trecho extremamente importante pessoal por isso que quem tem uma frase né quem vê emenda não vê julgamento e quando você olha aqui a emenda tá é constitucional tudo bem mas olha esse trecho tá na página 22 e 23 palavras da relatora palavras da relatora ela menciona que o reconhecimento tá da constitucionalidade desse dispositivo abre aspas não tanto não induz entretanto a que a opção pela contratação de pessoa jurídica para fins de prestação de serviços intelectuais descrita no artigo 129 não se sujeite a avaliação de legalidade e regularidade pela administração ou pelo poder judiciário quando acionado por inexistirem no ordenamento jurídico garantias ou direitos absolutos prossegue trecho em amarelo mais importante eventual conduta de maquiagem de contrato como ocorre em qualquer caso não possa ser objeto de questionamento judicial então se o artigo 129 ele tem ele tem sido aplicado e utilizado para maquiar um contrato de trabalho obviamente reconhece-se a fraude e como consequência o reconhecimento do vínculo porque isso foi expressamente ressalvado no voto da relatora eu acredito que foi até bom ela ter ressalvado isso mas nem era necessário porque o capítulo do dispositivo ele fala somente de fins fiscais e previdenciários só fala isso não fala nada de trabalhista então nem precisaria dessa ressalva no acordo mas foi ótimo que ela tenha colocado essa ressalva né e prossegue entretanto não aí não precisa essa outra parte aqui está até sem destaque aí trechos do voto do ministro Dias Toffoli também prevê ele ressalta olha ainda é possível a observância do artigo 50 do código civil o qual autoriza o poder judiciário a desconsiderar a personalidade jurídica em caso de abuso como por exemplo desigualdade agora é obviamente que para reconhecer o vínculo você não tem que abrir um incidente de desconsideração da personalidade jurídica porque o próprio objeto do processo já é o reconhecimento do vínculo então pessoal em nenhum momento como se propagou como se alardeou a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia com ler manchetes que não são repassadas em grupos de WhatsApp e até em sites especializados eu sempre leio o Jota o Conjur mas tem horas que eles colocam umas manchetes lá que não tem nada a ver com o que foi decidido e o pessoal sai compartilhando isso e hoje em dia vocês sabem que o negócio é viral e passa uma informação equivocada e aquilo passa a ser verdade e ninguém lê o acordo e sai aplicando aquilo de forma cega e refletida então muito cuidado com esse julgado tá bom o texto à época tinha essa redação aqui que foi vetada parágrafo único desse dispositivo ele dizia o seguinte o disposto neste artigo não se aplica quando for configurada a relação de emprego agora o veto o veto não quer dizer o contrário tá a vetou então não se pode reconhecer o vínculo de emprego não nas próprias razões de veto isso foi ressalvado não precisa estar na lei isso pra deveria estar deveria ter ficado mas resolveram tirar acho que por algum lobby alguma coisa né vetaram isso aí mas nada impede obviamente o reconhecimento do vínculo tá bom então pessoal o que vai dar problema aqui o que vai dar problema eu confesso que eu não refleti a fundo a pessoa ela 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 faz lá o contrato via PJ né para fins fiscais e previdenciários e aí depois vem a justiça do trabalho e reconhece o vínculo vai virar uma lambança nas questões previdenciárias tá vai ficar complicado para apurar o valor das contribuições previdenciárias porque vai ter que mandar é deduzir aí dos valores já recolhidos enquanto PJ né então tem que ter cuidado também agora a empresa vai ter que alegar isso né olha em caso de condenação se eu for condenado a pagar alguma coisa que seja deduzida as parcelas previdenciárias que eu já paguei para a pessoa jurídica né tem que ver como vai ficar isso aí eu confesso que essa parte mais de tributário isso não foi decidido ainda essa parte tributária dos recolhimentos previdenciários mas vai dar confusão tá e eu coloquei aí no material para quem quiser ver o link para o acórdão tá tá aí no material de vocês alguma consideração sobre este julgado então vamos em frente vamos em frente bom é esse essa é uma ação bem tranquila tá antigamente antigamente é os empregados de sindicatos eles estavam compulsoriamente vinculados ao sindicato da categoria econômica desculpa da categoria profissional ou econômica que eles trabalhavam então por exemplo eu sou empregado do sindicato dos metalúrgicos de Salvador e eu sou empregado e eu sou empregado o que você faz lá eu sou secretário secretário qual era o meu enquadramento sindical metalúrgico porque eu trabalhava para o sindicato dos metalúrgicos só que isso mudou isso mudou no ano de 2006 foi alterada a CLT o artigo 526 para dizer olha agora os empregados de sindicatos podem criar suas próprias organizações então hoje nós temos o sindicato dos empregados em entidades sindicais é possível eles são livres para isso e o intuito dessa lei foi ampliar a liberdade sindical desses empregados e o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa alteração é constitucional é perfeitamente possível então que os empregados de sindicatos organizem as suas próprias organizações sindicais e não mais fiquem vinculados à entidade à categoria da entidade que eles trabalham tá então olha o que dizia o parágrafo único antes de 2006 vou começar pelo capte aqui os empregados do sindicato serão nomeados pela diretoria ad referendo da assembleia tal 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 não podendo recair a nomeação sobre algumas pessoas que têm impedimentos e na hipótese de o nomeador haver sido dirigente sindical também do item 1 do mesmo artigo é o parágrafo único aplicam-se aos empregados dos sindicatos os preceitos das leis de proteção do trabalho de previdência social exceto o direito de associação e sindicato então reparem que se não tivesse tido alteração desta lei possivelmente o STF iria declarar inconstitucionalidade do parágrafo único porque não se pode proibir nenhuma classe ou categoria de trabalhadores de criarem as suas próprias organizações aí o que aconteceu a lei 11.295 de 2006 revogou o parágrafo único e a partir desta revogação então os empregados de sindicatos passaram a constituir as suas próprias organizações e a elas se filiarem o STF então disse que essa revogação foi constitucional ela veio então para reforçar a ideia de liberdade sindical incluiu também o parágrafo segundo contrariando o que dizia o parágrafo único olha que aplica se a sua empregada de entidade sindical os preceitos de proteção trabalho e previdência inclusive o direito de associação em sindicato tá bom tranquilo ótimo aqui algumas explicações sobre liberdade sindical que eu já mencionei no encontro passado agora próxima duas decisões de extrema importância que eu ainda não sei precisar quais serão os reflexos disso depois dessas decisões muita atenção aqui porque isso é uma questão muito comum na prática que é a vinculação a vinculação de salários profissionais a múltiplos do salário mínimo a propósito essa DPF 325 ela foi julgada há dois dias tem dois dias esse julgamento depois que a gente começou o curso aqui veio essa decisão tá tanto a DI 3890 que está aí no título salário mínimo ADI 3890 como a DPF 325 elas tratam da mesma coisa só que o objeto da DI 3890 era o piso salarial dos engenheiros e arquitetos já a DPF 325 tratava do piso salarial de médicos e dentistas tá são leis antigas leis antigas olha aqui uma de 66 e a outra de 61 da época da Carol isso aí Carol estava na faculdade nessa época aí acompanhou toda esse essa tramitação legislativa a época né Carol mas vamos lá o artigo 5º dizia o seguinte diz o seguinte diz o seguinte que para a execução das atividades e tarefas classificadas na linha A do artigo 3º fica fixado o salário base mínimo isso aqui é salário profissional não confundam com salário normativo salário profissional aqui piso profissional de 6 vezes 6 vezes o maior salário mínimo comum vigente no país que hoje é um só nacionalmente unificado para os profissionais relacionados na linha tal 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 essa lei aqui é de médicos e dentistas tá quando você vê essa lei o que acontece bom o mínimo que um médico ou engenheiro pode ganhar são 6 salários mínimos e o que que acontecia todas as vezes que o salário mínimo sobe há um reajuste também do salário mínimo do piso salarial dos médicos e dentistas e isso é proibido pela constituição de 88 já que o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de nada você não pode vincular reajustes ao reajuste do salário mínimo tá agora nada impede nada impede que a gente vai ver o que que o STF fez aqui pra controlar a situação tá o artigo 5º também é a mesma coisa é a lei 3999 de 61 só que como é engenheiro e arquiteto ficou 3 vezes médicos e dentistas 6 vezes e engenheiro até 3 vezes o valor do salário mínimo o que que o STF fez bom o STF aplicou uma técnica chamada técnica do congelamento da base de cálculo o STF não declarou a inconstitucionalidade dos artigos e por que não porque senão essas profissões iriam ficar sem piso o STF falou assim bom se a gente declarar a inconstitucionalidade eles vão ficar sem piso salarial então e por outro lado a gente não pode vincular os reajustes ao reajuste do salário mínimo então o STF disse o seguinte vamos dar interpretação conforme a constituição para congelar a base do salário mínimo na data do julgamento na data do julgamento e a partir de agora não há mais essa indexação então o ano que vem quando subir o salário mínimo vamos tipo hoje quanto está o salário mínimo exatamente só para na prática a gente fazer uma conta aqui salário mínimo só para fazer a conta aqui 1212 1212 então vamos lá calculadora 1212 vezes 6 7272 então hoje o mínimo que um empregado médico pode ganhar dentista 7272 o ano que vem quando subiu o salário mínimo vamos supor que o salário mínimo fosse para 2 mil reais aí o salário deles iria para quanto? para 12 mil automaticamente porque estava vinculado agora não quando subir o salário mínimo o ano que vem o salário vai continuar 6 vezes o salário mínimo da época do julgamento dessa decisão ou seja 7212 Rafael então essas pessoas vão ficar sem reajustes bom não é que eles vão ficar sem reajustes só que os reajustes não poderão ser atrelados ao salário mínimo a época do julgamento vai congelar a época do julgamento viu Gabriela então qual qual o salário hoje dado o julgamento 7212 está congelado nesse valor agora sindicato conseguiu um reajuste aí sobe ou o próprio empregado negociou um valor maior aí sobe vai depender ou de norma coletiva ou de sentença normativa tá o que não vai acontecer mais é esse reajuste automático tá bom vejam aqui então decisão de 21 do 3 como eu falei há 3 dias o tribunal por unanimidade conheceu da BPF e julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a compatibilidade do artigo 5 com o texto constitucional porque eu falei deles derem interpretação conforme e com o apoio na técnica da interpretação conforme determinar o congelamento do valor dos pisos salariais devendo o quanto ser calculado com base no valor do salário mínimo vigente na data da publicação da data da ata da sessão de julgamento que se deu aqui no mesmo dia então pessoal essa aqui foi a dos médicos e a dos engenheiros foi essa aqui até divulgada no informativo do STF 1044 nós estamos atualmente no informativo 1046 é recente também dizendo que a fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo mostra-se compatível com o texto constitucional desde que não ocorra vinculação a reajustes futuros isso é que ficou proibido vinculação a reajustes futuros o congelamento da base de cálculo do piso salarial serve como critério de desindexação do valor do salário mínimo tá agora pessoal eu chamo atenção para o seguinte olha esse item 6 aqui só para a gente eu quero destacar esse item 6 aqui então fixado a interpretação conforme com a adoção da técnica do congelamento de base de cálculo dos piso salariais a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário mínimo vigente na data da publicação da sessão de julgamento e eu quero discutir também esse trecho do acordo trecho final aqui vamos lá eu não consigo o meu word aqui está desabilitado porque está instalado no outro computador vamos lá seja adotada a técnica deixa eu aumentar aqui do congelamento da base de cálculo prevista na lei devendo o quântum do piso salarial passar a ser calculado com base no valor do salário mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento conforme o número total de salários mínimos estipulados para cada uma das profissões a questão é existem certos engenheiros certos arquitetos que hoje ganham menos do que esse valor que eu falei aqui para vocês por previsão em norma coletiva eu entendo pessoal que essas pessoas que ganham menos com previsão em norma coletiva elas fazem jus a diferenças salariais a não ser que a análise da norma coletiva da análise da norma coletiva você entenda que era possível esse recebimento a menor como por exemplo teve redução salarial por conta da covid e aí se garantiu emprego por mais três anos aí o aceita-se essa redução do piso salarial mas caso contrário eu entendo que há direito a essas diferenças salariais pode ser que vocês se deparem com algum pedido de diferenças mais para frente e quando o STF fala congelei a base de cálculo com base em x salários mínimos no valor do salário mínimo hoje esse é o mínimo para essas profissões vamos em frente essa aqui é conhecida de todos mas a justiça do trabalho continua bloqueando verbas públicas pessoal essa aqui todo dia sai uma notícia no STF todo dia sai uma notícia dessa impressionante o que acontece vocês já devem ter pegado esse caso até coloquei essa no meu material mas pode comentar ah você colocou coloquei você está copiando minhas coisas agora né ah sim com certeza não então eu vou pular aqui você falou eu bloqueei de verba pública não pode eu ainda não falei se você quiser falar eu vou falar quando estiver na execução mas pode falar ah não então eu vou falar já você não falou ainda é o seguinte imagine uma empresa privada tá que é devedora trabalhista sei lá a McDonald's McDonald's é credor é credor da União né porque forneceu lanches lá pro pessoal do MPT pro TRT5 aí tem que receber o dinheiro da União só que o McDonald's tá devendo aí no TRT5 uma dívida trabalhista enorme aí o TRT5 a doutora Silvia toma conhecimento de que o McDonald's tem esse valor pra receber da União ou do Estado ou seja lá de quem for aí ela pensa bom se esse dinheiro cair na conta do McDonald's já era ele não vai pagar a dívida e pronto o que que o juiz faz ele se antecipa ao repasse né se antecipa ao repasse e faz o bloqueio na conta do ente federativo e aí é bem pacífico pessoal o STF derruba dizendo que aquela verba ainda é pública e que não pode tal 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 ainda que a empresa devedora seja credora do ente federativo tá é claro que isso acaba esvaziando a efetividade da execução trabalhista tá e aí assim tem inúmeras ADPFs aqui que eu coloquei no material e tudo tá ótimo prosseguindo agora vamos falar um pouquinho de ruptura do contrato de trabalho envolvendo a administração pública tá nós temos aí a figura dos Correios a empresa de Correios e Telégrafos tá que tem aí praticamente a sua morte anunciada né o Correio não vai durar muito não mas enfim são os novos tempos né a questão aqui é os Correios precisam motivar as suas despedidas e mais em caso positivo como motivar é preciso um procedimento administrativo que abra contraditório e ampla defesa ou basta expor as razões basta motivar né vocês sabem que os Correios por exercer o monopólio do serviço fiscal no país eles eles gozam da mesma das mesmas prerrogativas que a fazenda pública como precatórios e todas as prerrogativas processuais tá e por simetria né o STF então decidiu que os Correios embora possuam natureza de pessoa jurídica de direito privado são os Correios são obrigados a motivar a despedida de seus empregados tá motivar a despedida só que o que que aconteceu no julgamento eles não chegaram a fixar uma tese inicial de como se daria essa motivação e aí depois apresentaram embargos de declaração e o STF esclareceu que não é necessária a abertura de um procedimento administrativo para tanto basta a motivação em ato formal acabou ponto final não tem que ter procedimento administrativo para isso tá isso foi esclarecido aqui no destaque em azul olha a fim item 4 a fim de conciliar a natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime essencialmente público não é possível impor-lhe nada além da exposição por escrito dos motivos que ensejaram a dispensa não se pode exigir em especial instauração de processo administrativo ou abertura de prévio contraditório tá bom é isso tese bem tranquila não há muito que se discutir aí tá bom agora e quando se tratar de empresas públicas e sociedades de economia mista que não gozam das prerrogativas da fazenda pública por exemplo caixa econômica é várias estatais né em Minas tem a semig de energia elétrica é enfim elas não gozam das prerrogativas petrobras né a pergunta é os empregados entram por concurso público e podem ser dispensados sem justa causa simplesmente porque o gerente acordou de mau humor né a questão é complicada eu tenho uma visão muito clara de que pelo princípio da simetria ou do paralelismo das formas se a pessoa entrou por concurso público estudou ali anos e anos né não pode simplesmente ser dispensado ali sem tem motivação né acho que até a Silvia tem um livro né sobre a necessidade de contraditório ou me me corriu se eu estiver errado Silvia mas eu já li o seu foi um artigo mas eu sei que tem um livro que é a democratização do poder dentro da empresa né então seria necessário aí portanto um o estabelecimento de um diálogo né para que a dispensa fosse efetivada e não só diálogo aqui para mim empresas públicas e sociedades de economia mista só é possível pessoal a dispensa ou por justa causa ou então motivada por motivos de ordem técnica econômica ou financeira tem que estar motivado isso aí senão você quebra toda a impessoalidade do concurso imagine eu sou gerente da caixa econômica né aí tô lá aí um grande amigo meu que ninguém sabe que é amigo meu tá lá prestes a ser chamado no concurso pô eu vou dispensar aqui esse cara que tá tá aqui eu vou dispensar tá dispensado por quê? não porque hoje eu quero hoje eu tô de mau humor tá dispensado né então fica complicado isso o fato é que eu não sei eu não tenho ideia de como o STF vai decidir isso tá esse tema está pendente de julgamento e por que que eu coloquei ele aqui? porque é um tema recorrente e foi determinada a suspensão de todas as demandas sobre o tema no país tá tudo suspenso que envolve isso tá foi reconhecida a repercussão geral no tema e de fato é uma matéria constitucional porque envolve concurso público então olha motivação dispensa de empregados nas empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos por concurso público tá então reconhecida a repercussão geral doutora Silvia o Rafael deixa eu só interromper aqui dois minutinhos na sua aula eu tenho uma preocupação gigantesca com isso daí até porque aqui no TRT5 a gente tem vários casos já seguindo essa jurisprudência que o Supremo tinha fixado a partir do julgamento desse recurso extraordinário que você referiu aí né então aqui a gente tem os casos da de empresas públicas de sociedade de economia mista e o TRT na segunda aqui na segunda instância assim tem a data da jurisprudência assim bastante reiterada no sentido de que tem que haver motivação e como você disse agora isso daí está de novo para ser debatido no Supremo Tribunal Federal eu tenho um medo muito grande um temor enorme em relação a isso que o Supremo não seja coerente com a sua própria jurisprudência e eu nem me refiro a esse recurso extraordinário mas eu me refiro a jurisprudência outra do Supremo Tribunal Federal porque já faz algum tempo mais precisamente desde 1996 que o Supremo Tribunal Federal vem dizendo que deve se aplicar o devido processo legal motivação contraditório ampla defesa para todas as entidades privadas cito dois exemplos bastante conhecidos de todos não só dos professores queridos e amados mas de todos aí que estão na sala de aula o caso bem conhecido que é da cooperativa o sócio cooperado foi expulso da cooperativa esse caso chegou no Supremo Tribunal Federal constatou-se que ele tinha sido expulso sem contraditório ampla defesa previamente o Supremo deu razão a ele e ele foi reintegrado outro caso um julgado um ano depois no Supremo Tribunal Federal foi o caso de um rapaz que era compositor da entidade de classe dele da União da União Brasileira dos Compositores então são casos bastante semelhantes nos quais o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há necessidade de contraditório ampla defesa e motivação naquelas entidades privadas então essa mesma lógica pelo menos no meu ponto de vista ela deve ser também colocada nas outras entidades privadas então por que não colocar isso nas nossas relações trabalhistas e a relação trabalhista ela tem um plus em relação na argumentação porque a nossa relação trabalhista ela naturalmente pela estrutura ela já tem o poder privado inerente a ela é diferente da relação do direito civil que ela é guiada pela igualdade e o próprio Supremo diz que lá na relação do direito civil existe a necessidade de observância dessa cláusula constitucional então na nossa relação do direito do trabalho no meu ponto de vista existe um plus argumentativo uma coisa muito mais forte da gente realmente fazer valer essa cláusula fundamental essa cláusula de direito constitucional então enfim mas eu não sei como é que o Supremo vai resolver em relação a isso a ministra a ministra Carmen Lúcia vai ver nessa matéria ela já deu sinais disso daí ela já já andou dando sinais de decisões monocráticas dizendo coisas bastante incoerentes enfim não sabemos desculpe a gente tem que estar rápido a Carmen Lúcia você mencionou incoerentes ou coerentes incoerentes incoerentes em relação a isso é porque a Carol me lembrou esses dias a Carmen Lúcia ela é ex-procuradora da Fazenda é uma defensora uma defensora firme da Fazenda dificilmente ela vai votar na necessidade mas sobretudo Silvia quando se trata de justa causa porque aí você deve ter saber isso muito bem quando a Constituição fala que é garantido contraditório e ampla defesa aos acusados em geral quem disse que é só no processo penal se eu estou dispensando alguém por justa causa eu estou acusando de algo então que contraditório e ampla defesa é esse que está na Constituição não se aplica às relações privadas os direitos fundamentais não se aplicam às relações privadas como amplamente acolhe a doutrina e a jurisprudência mas como dá para aplicar na relação de emprego não que aí vai atrapalhar a economia então é complicado é complicado vamos observar é isso aí tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí pessoal outro tema que está pendente mas esse aqui não foi determinada a suspensão dos processos é a constitucionalidade da jornada 12x36 a reforma trabalhista todos sabem trouxe a possibilidade de instituição da jornada 12x36 por acordo individual escrito e me parece que realmente esse dispositivo essa norma escrita no artigo 59 acolhide com o texto constitucional que exige lá para compensação de horários a interveniência sindical tá então o o ministro Alexandre de Moraes ele ele já deu o voto dele salvo engano mencionando votando pela inconstitucionalidade depois pediram vista tá acho que o Toffoli pediu vista mas eu eu creio que este dispositivo será declarado inconstitucional tá porque precisa de norma coletiva mas está suspenso e e assim pessoal enquanto está suspenso nada impede que o juiz no caso concreto faça a análise o controle de constitucionalidade difuso e esse aqui é fácil tá de sustentar inconstitucionalidade colide expressamente com o texto constitucional o artigo 7 acho que inciso 6 é acho que é 6 é 6 acho que o 4 é de salário tá bom outro tema esse aqui foi julgado tá esse foi julgado é trabalho do preso o STF tá me surpreendeu aqui eu realmente achei que é ele iria em outro sentido o que que diz o artigo 29 capte da lei de execuções penais tá esse tema já foi objeto de concurso várias vezes sobretudo do Ministério Público do Trabalho né a constitucionalidade do artigo 29 da lei de execuções penais porque essa lei de execuções penais fala que o preso pode trabalhar tá só que a ele não é garantido o salário mínimo ele recebe 3 quartos do salário mínimo 3 quartos então por exemplo o que que acontece imagine é isso é comum a Carol me corrija se eu estiver errado empresas privadas privadas tá imagine aí você toma sei lá pegar aqui a Apple a Apple pode contratar presos que estão lá em regime fechado pra produzir chips do iPhone e pagar a eles 3 quartos do salário mínimo foi isso que o STF entendeu possível eu realmente não concordo de espécie alguma com essa decisão tá permitir que uma empresa privada que vai lucrar com isso pague menos do que um salário mínimo pra uma pessoa só porque ela tá presa tá menciona aqui que o que não se sujeita ao regime seletista e portanto no acordo ele fala que a competência não é da justiça do trabalho tá competência pra julgar trabalho do preso não é da competência do trabalho na medida em que a relação é é administrativa né entre administrado preso e estado que diga Carol não é eles falam justamente da lei de execução penal é algo relativo à execução da pena é seria algo não relacionado ao trabalho mas à execução da pena e e olha que interessante né um argumento até um pouco forçado o ministro Luiz Fux salvo engano ele coloca o seguinte é é cadê essas tem garantido o salário mínimo tal 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 olha olha aqui o preso parece piada isso aqui não tô defendendo é presta atenção pessoal eu sei que muita gente pode levar isso pro lado ideológico tá mas tanto preso ou não a pessoa tem direitos básicos tá o preso já tem atendidas pelo estado boa parte das necessidades vitais básicas vai na cadeia lá ver as necessidades vitais básicas atendidas pelo estado né a última vez que eu fui na cadeia foi quando eu era estagiado de direito né nunca quis mexer com direito penal mas eu me lembro muito bem foi algo marcante né veja já me formei tem 15 anos e me lembro até hoje do cheiro do lugar eu me lembro tá então assim é e além disso o preso recebe benefício de remissão da pena ao trabalhar mas é isso vocês nunca vão julgar esses casos mas eu coloquei aqui só pra fim de reflexão tá bom vocês podem ler aí pessoal Carol vou deixar isso aqui pra próxima aula eu já vou adiantar qual será o objeto o meu material já tá pronto tá qual será o objeto da minha exposição no próximo encontro nós temos dois encontros ainda né ah tá mas eu vou adiantar aqui seria a questão da incidência de imposto de renda sobre juros de mora no direito do trabalho eu vou falar também daquela questão da responsabilidade objetiva termo inicial da licença maternidade e do salário maternidade a constitucionalidade do nexo técnico epidemiológico algumas questões sobre portuário né interessa a vocês aí contribuições sindicais a gente vai discutir bastante transação extrajudicial a constitucionalidade do 384 e aí depois eu vou tratar de um outro tema aqui dentro que o TST vem vem julgando novidade no TST depois o alcance da quitação dada em comissão de conciliação prévia e aí pessoal por fim esses dois casos ficaram pra última aula eu vou tratar de dados de geolocalização a Carol também vai falar disso a gente discute junto né Carol esse tema e vamos falar do princípio da autodeterminação informativa e de como isso reflete no direito do trabalho então essas duas decisões elas não são temas trabalhistas mas tem impactos severos no direito do trabalho impactos importantes e são temas extremamente atuais proteção de dados e provas digitais sobretudo a questão da geolocalização tá bom então são esses esses os meus temas para os dois últimos encontros certo faço convite novamente para que vocês sigam entrem no grupo do telegram quem não está o grupo de atualização gratuito tá ninguém paga nada ninguém vai morder vocês lá muito pelo contrário tem vários materiais interessantes eu mandei o link vou mandar aqui de novo ok vai ser um prazer ter vocês lá nesses canais então é isso pessoal agradeço mais uma vez a atenção e devolvo a palavra excelentíssima doutora procuradora do trabalho Carolina Irata bom pessoal então é isso a gente ainda recebe sugestões eu não esqueci daquilo que tinham me pedido a gente acabou deixando para outra semana mesmo para a semana final só lembrando a vocês então que a gente pula semana que vem e aí a gente volta a partir do dia 5 de abril vou até sentir saudade de vocês aqui porque a gente está passando aí já duas semanas juntos né mas gente muito obrigada Silvinha muito obrigada viu pela presença eu que agradeço a vocês dois em nome da escola judicial o curso está cada dia melhor excelente viu excelente mesmo muitos elogios a vocês dois eu não esperava nada diferente disso e que venham as próximas aulas dias 5 e 7 a gente vai ter uma pequena suspensão por conta do nosso encontro institucional na semana que vem a gente já tem conversado sobre isso e aí a gente volta a estudar mais uma vez o pessoal tem assistido de outros jornais também né Silvia recebi algumas mensagens pessoal do TRT 8 alguns aqui também do 15 me falaram que assistiram maravilha e fica disponível a gente tem bastante bastante acesso Rafael pelo muita gente não consegue assistir sincronamente né e a gente tem bastante acesso pelo canal fica né o conteúdo aí depois que entra no YouTube todo mundo vê esse é um tema que é um tema que é assim é o tema da hora é o tema da vez eu acho que vocês estão fazendo um excelente trabalho aqui na escola judicial e enfim fica o material aí para todo mundo acessar depois daqui para o próximo mês em abril a gente já vai ter novidades porque o tema 1046 está na pauta né nem falha o tema 1046 está na pauta então assim a gente já vai ter que ter atualização disso aí na sequência verdade então sênios dos próximos capítulos tchau queridos Silvia tchau obrigada pessoal boa tarde e bom restante de semana até mais tchau 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 tchau